Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós inicializamos esse vídeo aqui Mostrando um pouquinho desse Peugeot 208 Esse carro foi colocado uma central multimídia Icon Proton 4G Foi feito aqui também iluminação nos pés Iluminação futurista no painel O pessoal chama aí de iluminação futurista Ou iluminação neon Agora ressaltando um pouquinho da central Ela é uma central que comanda totalmente com as funções do veículo Então ela mostra abertura de porta Comando de volante Sensor de estacionamento Câmera de ré Tá bom pessoal? Aqui o carrinho do sensor de estacionamento Vou dar uma melhoradinha nessa imagem aqui Ela é uma central Que ela é 4G Ou seja, se vocês quiserem Vocês podem adicionar o chip O chip de celular Ela vai ter internet por ela mesmo Tá pessoal? Ela é 4GB de memória RAM 16GB de memória interna Ela possui também processador de áudio Ela tem IPS na tela Super IPS Independente dos lados aí que vocês olharem Ela não escurece a tela Tá bom? Ela reproduz vídeos em 4K Daqui a pouco eu vou abrir o YouTube pra vocês Colocar um vídeozinho em 4K Pra vocês verem a qualidade da imagem Tá pessoal? Falando mais um pouquinho aqui da qualidade de som também Vou dar um comentário aqui pra vocês verem Aqui nesse carro também foi instalado um subwoofer NAR Mesmo na rádio A qualidade do som Tá pessoal? Ela é uma central também Comandada por Por comando de voz Tá? Ou seja O Adam Voice Funciona perfeitamente Oi Adam Fechar rádio Oi Adam Abrir YouTube Vou mostrar aqui pra vocês O vídeo em 4K Que a gente tinha preparado Pra vocês verem Opa Perdão Dá pra ver Que ela é uma central bem rápida Responde rapidamente Pelo fato dela ser uma octa-core 4GB de memória interna Processador super rápido Pessoal Olha a qualidade Dessa imagem Certo pessoal? Adam Oi Adam Fechar YouTube Fechar YouTube Fechar YouTube Ok Fecha YouTube Agora Então pessoal Aqui vocês tem todos os aplicativos Já que já vem pré-instalado Através do Google Dá pra Dá pra instalar os aplicativos Que quiserem Tá É Netflix Waze Spotify Tá Ela funciona muito bem aí Muito mais com celular Né É Bom É isso Vamos entrar muito top aí É Qualquer dúvida aí Vocês podem entrar em contato com a gente Tá Nós somos aqui da Zona Norte de São Paulo Estamos na rua Henri Charles Potel Número 87 No bairro Jardim Elísio Beleza pessoal? É isso aí Qualquer dúvida Só chamar a gente aí Estamos disponível Pra qualquer tipo de dúvida E Também Teremos o prazer de mexer no seu carro Fazer um projeto como esse Fechou? Desculpa Um pouquinho da 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 timidez Mas é isso aí Obrigado Valeu E até a próxima